Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Então pessoal, eu tava sumidinha aqui do canal, mas eu voltei. Eu voltei, agora é pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Eu voltei, eu voltei. E pra você que chegou agora, meu nome é Adriana, mas pode me chamar de Drica, muito prazer. E esse aqui é o canal Arte Flor Bela, eu te convido a se inscrever no canal e deixe seu like, Ative o sininho para mais notificações, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu irei responder. E se você quiser aprender, bora lá pro vídeo. Para fazer o molde base, eu vou mostrar todas as medidas. Primeiramente, eu vou passar as circunferências. O que são as circunferências? As circunferências são pescoço, busto, cintura e quadril. E eu vou medir primeiro o pescoço. E o pescoço, eu não vou laçar em toda a volta. Eu vou colocar a fita, uma sobre a outra, em cima do buraquinho. E as minhas medidas aqui, estão dando 34 centímetros. Agora, eu vou medir o busto. O busto, é sempre bom medir com sutiã. E você vai colocar a fita, na parte mais alta do seu busto. Com a fita reta nas costas. E a medida do busto, está dando 82 centímetros. Agora, eu vou medir a cintura. A cintura, é sempre na parte mais fina. E a medida da cintura, está dando 61 centímetros. Agora, eu vou medir o quadril. Para medir o quadril, eu vou colocar a fita em cima da virilha. E colocar a fita na parte mais alta do bumbum. E a medida do quadril, está dando 82 centímetros. E a altura do quadril, em mulheres, ela é padrão, 20 centímetros. Agora, eu vou medir a distância do busto. A distância do busto, é entre um mamilo e outro. E a distância do busto, está dando 16 centímetros e meio. Agora, eu vou medir a altura do busto, que é do mamilo à cintura. E com a fita bem rente ao corpo. E a medida da altura do busto, está dando 16 centímetros. Agora, eu vou medir a entrecavas. A entrecavas, ela fica na parte de cima do busto, na parte mais larga. E a entrecavas, está dando 30 centímetros. Agora, eu vou medir o ombro. O ombro, é do comecinho aqui do pescoço, até o ossinho do ombro. E a medida, está dando 12 centímetros. Agora, eu vou medir o comprimento da frente. Que é do buraquinho do pescoço, até a cintura. E aqui, está dando 32 centímetros. Na parte das costas, é só duas medidas. No comprimento das costas, eu vou medir do final do pescoço, até a cintura. Eu vou colocar a fita bem rente ao corpo. E a medida das costas, está dando 37 centímetros. Agora, eu vou medir o costado. O costado, é na parte mais larga. E na parte do costado, está dando 35 centímetros. Então, pessoal, essas foram as medidas. Agora, eu vou fazer o passo a passo da modelagem no papel. Vou começar fazendo uma margem na vertical e na horizontal. Na horizontal, eu vou colocar um quarto do meu busto, dividido por quatro. Aqui, na linha vertical, eu vou colocar a medida do pescoço, que é um sexto. Mais a medida da frente, e mais meio centímetro. Aqui, na parte horizontal, eu vou colocar um quarto da medida do meu busto. Eu vou fechar com o esquadro, ligando os pontos marcados. Agora, eu vou fazer um retângulo para a parte das costas, com as mesmas medidas da parte da frente. Agora, eu vou dividir o quadrado ao meio. Eu vou marcar um sexto da medida do meu pescoço, e mais meio centímetro. E você vai colocar a mesma medida na parte de baixo. Eu vou esquadrar um centímetro, depois, ligar os pontos com a régua curva. Agora, eu vou marcar a medida do meu ombro. Agora, aonde eu marquei o ombro, eu vou descer três centímetros e meio. Agora, eu vou marcar a medida do ombro, até esses três centímetros e meio que eu marquei. Devido a caída do ombro, a medida não vai bater com a marcação. É necessário colocar as medidas corretas. E do pescoço até a cava, eu vou marcar o meio. Eu vou fazer uma margem com o esquadro, aonde eu marquei. Agora, eu vou marcar a medida da minha entre cavas. Agora, com uma régua curva, eu vou ligar todos os pontos. Agora, eu vou marcar a altura do busto. Na linha do busto e da cintura, eu vou marcar a metade da medida da distância do meu busto. Agora, eu vou ligar os pontos marcados. E para fazer a pence, eu vou marcar um centímetro e meio para cada lado. E vou ligar os pontos aonde eu marquei. Vou dividir a medida da minha cintura por quatro. Vou marcar um quarto da minha cintura e mais três centímetros de pence. E vou ligar os pontos da cava até a cintura onde eu marquei. A parte da frente já ficou pronta. Agora, eu vou fazer a parte das costas. Aqui na parte de cima, eu vou subir dois centímetros para cada lado. E vou traçar a régua. Agora, eu vou marcar a altura das costas, de baixo para cima. Vou esquadrar com um centímetro aonde eu marquei a altura. E vou marcar a largura do pescoço com a mesma medida que eu fiz na parte da frente. E vou ligar as marcações com a régua curva. Vou marcar a medida do ombro aqui do começo do pescoço. Daqui onde eu marquei, eu vou descer três centímetros e meio. Aqui, eu esqueci de esquadrar. Mas, não tem erro, não. Você vai fazer do mesmo jeito que você fez no ombro da frente. Do pescoço até a cava, eu vou marcar o meio. Da onde eu marquei, eu vou esquadrar e marcar um quarto das medidas do meu costado. E com uma régua curva, eu vou traçar todos os pontos da mesma maneira que eu fiz na parte da frente. Unindo a altura de ombro entre cavas e a altura de cava. Agora, eu vou marcar a altura do busto e esquadrar com a parte da frente. Na parte da cintura, eu vou marcar um quarto da minha cintura, dividido por quatro. E mais três centímetros para a pence. Na linha do busto e da cintura, eu vou marcar a metade da medida da distância do meu busto. Vou marcar um centímetro e meio para cada lado de pence, e vou ligar os pontos com a régua. Agora, eu vou ligar os pontos da cintura até a cava. Agora, está pronto. É só recortar. E eu vou marcar frente e costas. E pessoal, no próximo vídeo, eu vou ensinar como interpretar esse molde. Espero que você fique comigo. E se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para mais notificações, deixe seu like e o seu comentário. Um beijo e abraços, e até o próximo vídeo! Tchau!